Pessoal olha só janeirão está a todo vapor em falta aí apenas alguns dias para acabar o ano de 2023 e janeiro nós teremos muitas informações ou seja salário novo margem nova muitas coisas acontecendo então se você quer saber como vai ficar as coisas daqui para frente fica comigo até o final deste vídeo para você não perder as informações antes eu só quero convidar as pessoas novas quem está aqui no canal pela primeira vez seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda e é claro se inscreva no canal faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de tudo que está acontecendo e também peço aquele grande favor a cada um de vocês entrou no vídeo já sabe né aquele joinha para você fortalecer o canal e dar aquele apoio para o meu trabalho vamos lá pessoal como eu disse a vocês janeirão com muitas informações está a todo vapor teremos salário novo teremos margem nova enfim muitas coisas estão para acontecer agora em janeiro de 2024 falta apenas poucos dias para acabar o ano de 2023 e já temos que nos preparar então para o próximo ano e entender exatamente como tudo vai funcionar tá muitas pessoas já tem me mandado mensagem questionando assim Aniele como vai ficar a questão da margem como vai ficar a questão do meu salário por exemplo quem recebe no comecinho de janeiro será que já vai estar com um novo salário afinal de contas o valor do salário mínimo já está definido mil quatrocentos e doze reais certo para quem não me acompanhou estou atualizando vocês aqui já foi publicado em diário oficial está batido martelo mil quatrocentos e doze reais de salário mínimo para o ano de 2024 certo e aí muitas pessoas ainda vão receber no começo do ano no comecinho do ano e aí já vai estar com um novo salário pessoal olha só não vai estar com um novo salário tá porque que não vai estar com um novo salário salário porque o novo salário ele entra em vigor a partir de primeiro de janeiro ou seja vai ser a competência da folha de janeiro e quando é fechada a folha de janeiro lá no meio do mês lembra que nós temos a maciça sempre no meio do mês então vai ser no período da maciça que aí sim vai processar a folha de janeiro e aí sim vai constar o novo salário as pessoas que estão recebendo no caso que vão receber no começo de janeiro estão recebendo referente a competência de dezembro lembra que sempre fecha o mês para depois você receber pois bem vai acontecer da mesma forma com o novo salário vai fechar o mês de mês de janeiro para as pessoas que recebem final do mês de janeiro começo de fevereiro aí sim você vai realmente receber com o novo salário tá E aí também tem muitas pessoas questionando assim Aniele quando eu vou conseguir visualizar lá no aplicativo meu INSS o novo salário quando eu vou conseguir visualizar a nova margem não é verdade então olha só você só vai conseguir visualizar depois que o data prev processar a folha de pagamentos ou seja depois que tiver a maciça tá a maciça do mês de janeiro está prevista do dia 11 até o dia 15 tá tá pessoal esse é o período programado pelo menos até o presente momento da maciça do mês de janeiro tá certo então somente depois que o data prev processar a sua folha de pagamentos já realmente tiver fechada a sua folha de pagamento aí sim vai aparecer o novo salário vai aparecer para você a nova margem tá muitas pessoas que recebem por exemplo acima do mínimo estão na dúvida referente ao percentual também né pessoal pra vocês que recebem acima do mínimo ainda não está definido o percentual de aumento tá temos que aguardar o fechamento do ano que aí eles vão apurar o INPC certo dos últimos 12 meses e daí sim vai sair o percentual lembrando que até novembro o percentual do INPC ficou em apenas 3.85% então vamos supor se fosse hoje seria 3.85% de aumento para quem recebe acima do mínimo mas ainda tem o mês de dezembro que precisa ser apurado e aí sim nós vamos ter certeza em janeiro acredito ali que na primeira no máximo até o dia 10 mais ou menos a gente saiba exatamente qual é o percentual de aumento até porque precisa sair o quanto antes afinal de contas a partir do dia 11 o data prev já começa a fechar as folhas de pagamentos pagamentos e eles precisam desse percentual para poder processar a folha tem a questão do imposto de renda que precisa ser descontado enfim são vários cálculos que a data prev precisa fazer para fechar a folha de pagamentos de todos os aposentados e pensionistas do INSS quem é um salário mínimo já está definido agora quem recebe acima do mínimo ainda não tem essa definição tá certo claro que eu estou acompanhando aqui de pertinho pessoal e assim que tiver qualquer novidade sobre este percentual eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão mas eu queria deixar claro para vocês então quando vocês vão conseguir visualizar a nova margem quando vocês vão conseguir visualizar o novo salário a partir do dia 15 de janeiro depois que terminar a folha de pagamentos até mesmo para você que vai fazer empréstimo consignado por conta da sua nova margem as aprovações vão começar quando depois do dia 15 de janeiro porque é quando termina de fechar a folha de pagamentos e aí sim o seu salário vai estar atualizado a sua margem vai estar atualizada e aí sim o banco consegue fazer o que averbar aí sim que a sua proposta vai ser averbada aliás quem precisar contratar a sua margem de aumento pode nos chamar nós teremos esse recesso agora para vamos parar né a partir de hoje depois voltaremos na terça-feira tá certo mas já pode deixar a sua mensagem para que a gente possa calcular a sua margem te passar o valor que você pode contratar e aí sim você já faz a sua contratação só deixa realmente aguardando a verbação tá certo gostaram das informações pessoal entenderam como vai ser janeiro ficou claro para vocês maravilha então agora compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo tá bom vou ficando por aqui o meu muito obrigado e até mais tchau tchau tchau